Dizem que uma linda mensagem de amor tem o poder de traduzir de uma forma simples, singela e profunda alguns dos mais intensos sentimentos. Portanto, amor, eu que estou apaixonado por você tentarei dizer os versos de amor mais lindos e românticos de uma forma tão bela que possa envolver você e sentir todo o amor do mundo desse homem apaixonado por você. De tal forma que nem sei mais como viver sem você. Não sei se eu seria capaz de, sei lá, respirar. De viver sem o seu carinho, sem o seu amor, sem você e minha vida. Porque você é o meu mundo. É a prova de que o milagre existe. É o gostinho gostoso na minha boca do mel delicioso. É o grito que ecoa na garganta de eu te amo. É a vontade de estar ao seu lado, de cobiçar teu amor, te cobrir de beijos, te encher de flores, te mimar, te acariciar, quem sabe matar o desejo de te amar. Ah, meu amor, eu te amo tanto. Sem explicação, sem razão, simplesmente te amo. É muito bom te amar. O amor chegou pra ficar. E agora, meu bem, eu me sinto completamente feliz, querendo viver essa paixão intensa. Porque você é tudo pra mim. Eu sempre desejei sua companhia. Na verdade, desejei seu corpo. Não vou mentir. Não posso ser hipócrita e mentir. Porque eu desejo tudo de você. E não foi só por sua beleza que me apaixonei, não. Foi por tudo, por seus lábios carnudos, seu sorriso encantador, seu corpo esguio e sedutor. Ah, eu te amo, meu bem. Você é tão bela. Eu tô do seu lado não só por sua beleza, mas por seu caráter. Não vou mentir. Não posso. Você é genial. Uma mulher inteligente. Tão linda, tão bela. Tão gata, gostosa. Eu tô do seu lado, meu bem. E eu tenho ciúmes da exigência, da sinceridade e da honestidade. Eu tô com você porque, no fundo, você é mulher de verdade. Eu serei sempre seu amor. E na verdade, desejo que você seja sempre minha. Não vou mentir. Quero ter você pra sempre. E por medo de te perder, que serei somente seu. Não será pra te fazer somente feliz, mas pra realizar todos os seus sonhos. Será assim, meu bem, pra me fazer feliz, estando ao seu lado também. Pois eu sou um tanto quanto egoísta. Sempre serei egoísta, pois eu quero você só pra mim. Sempre minha. Só minha. Sempre pra toda vida minha. Olha, e por que não dizer que, na verdade, é isso que eu sou, apaixonado. Não posso mentir. Movo o mundo, transformo os céus e roubo até as estrelas. Que Deus me perdoe. Não pra que você se sinta bem, mas porque eu me sinto bem em te fazer sorrir, amor. Que eu te entrego a minha vida. Você é essa a única maneira de ter a sua vida pra mim. É um sentimento lindo de um homem apaixonado. Tão, tão, tão apaixonado. Apaixonado demais por você. Cada dia que passa, parece que eu amo mais ainda. Se é possível existir algo além do amor. Cada momento com você é único. É como se o tempo parasse e eu só visse você e meu mundo. Cada vez que te vejo, mesmo que seja de longe, eu sinto aquilo, sabe? Aquilo que eu senti a primeira vez que te vi. Mãos suadas, coração palpitante, afônico, descontrolado, apaixonado. Eu descobri o que é o amor quando seus lindos olhos brilharam em minha direção. E assim olhamos juntos para a mesma, para a mesma paixão. Eu descobri o que é o amor quando eu vi o que era capaz de fazer por você. Para ver você, castigos, loucuras, riscos, tudo pelo amor. E por ele eu não me arrependo. Eu aprendi que devo viver intensamente amor cada dia como se fosse um único. Único mesmo. Não posso perder tempo. Eu aprendi que o tempo é muito precioso, é raro. Então não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. O amor que podemos fazer hoje. O agora, o para sempre. A paixão, a glória de um beijo bem dado, gostoso, molhado. Não posso deixar para amanhã te sugerir que confira sua inscrição no nosso canal, amor. Que deixe seu joinha e aquele comentário apaixonado. Porque depois de tudo isso, a gente sabe que o amor, o amor tem que ser vivido. E é desse jeito. Quem ama chora, quem ama sofre, quem ama se inscreve no canal, deixa o joinha e um comentário. Eu te amo. E por amar eu faço esta linda declaração de amor. Eu te amo e sou apaixonado, meu bem. Mesmo perante as dificuldades da vida, nunca deixei de te amar. O amor se submete a cada coisa, não é? Os bons momentos são muito mais fortes que aquelas crises bobas de ciúme que na verdade, não passa de um medo, medo de perder você. Por isso eu abro meu coração sem medo de errar, sem medo de sofrer. Porque mesmo o amor sendo sofredor, o amor suporta tudo, vence tudo. Só o amor prevalece e só o amor consegue ir até o final da vida. E por te amar, meu bem, eu sei que o meu coração não me pertence. O meu coração pertence a você, minha princesa linda. Você é tudo o que eu sempre sonhei. Não tenha dúvidas disso. Sinto por você um desejo e que guardo no fundo do meu coração. Essas palavras, amo você. E se me amar um pouco, do que te amo tanto será o suficiente para superar os obstáculos que a vida nos impõe. E esperar cada dia mais para que eu tenha você em meus braços de amor. Sou apaixonado, minha princesa, não nego. Por toda a vida eu sempre vou amar você. Mais do que tudo, minha querida. Cada dia eu aprendo a te amar ainda mais. Se é que é possível existir algo além do amor. Se existir, saiba que eu estarei te amando. Por toda a vida. Muito mais do que hoje. Muito menos do que amanhã. Pra você que é o meu mundo. Eu declaro a minha paixão. Paixão verdadeira. Paixão sobre você. Por ti. Que eu contemplo a mais linda imagem que eu já vi. Você, seu olhar, seu corpo, suas curvas, seu sorriso. Ah, meu bem. Já não consigo mais nem descrever tudo o que eu vejo em você. Porque você é a mulher mais linda do mundo. É a mulher da minha vida. Confira, meu bem, sua inscrição em nosso canal. Não deixe de ativar as notificações. E é claro, abrir seu coração nos comentários. Te amo muito, minha princesa. Te amo por toda a vida. Te amo. 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 Te amo.